Essa é, tipo, Lolita... Monster to a Normal Teenager Lançou o sensacionalismo ali Cacado, nossa senhora Ainda tá escrito aqui, Monster vs Barbie Ali, pra gente que queria abrir e fechou falando da Barbie Voltou pro tema aqui, ó Ah, mas assim, eu acho que não deve ser um problema nesse caso da Monster Porque claramente é o conceito da menina Não, mas eu acho que o problema não é só usar Monster É usar, tipo, Normal Teenager Ah, sim Tipo, o que é o Normal Teenager? Ué, mas então... Pra mim o Teenager normal é o Revoltado Exato Os Teenagers não são assim, não gostam Mas pra mim, por exemplo, quando você fala Normal soa como uma ofensa Então tudo bem, tipo, ela falar que aquele outro é o Normal Porque pra mim, Normal é uma ofensa Então, e o Monster, pra mim, é o... O Monster não é a galera que é fã da Lady Gaga Então tá tudo dentro do conceito aí, ó Little Monster Caraca, mas ela faz o conceito completo mesmo Tem os desenhos de criança possuída na parede Aham O quarto inteiro segue... Ela tá pedindo a possessão, mas não chegou ainda, se pá Ela tá ali tentando A cara dos pais, a cara dos pais Ela é, tipo, a boneca da sua própria... Ela tem, tipo, a casinha de boneca Só que é ela dentro do quarto, assim Sim Pô, mas é uns bagulho mega artístico, maneirão, cara Mega performático Pô, mas deve dar um bom trabalho É adolescente, também tem tempo pra isso, né? É Eu acho que... Eu não sei quantos anos ela tem, mas tem uma carinha de jovem mesmo Acho que não é nem tanto tempo Eu acho que é mais de exposição, sei lá Mas essa vibe é meio bonequinha criança Que eu acho meio caída, né? Meio infantil, eu acho meio caída Ah, eu gosto do... Tipo, do contraste entre... Parada mais do mal e a parada mais infantilzinha É, por causa disso, realmente fica maneiro Mas eu digo, se for, sei lá Não sei se é uma parada de personalidade pra vida Ou se é só o visual, tá ligado? Eu acho que tem todo esse... Ah lá, o unboxing Nossa, vocês vão lançar um disco, um jeans, cara Um boné! Boné! Mano, não Gente, a pessoa... A adolescente normal nem usa boné, gente Pelo amor de Deus Eu vou chutar, hein? Vamos botar ela com o rabo de cavalo louro preso no boné Vou chutar Tipo, sei lá Essas... Monitora de acampamento americano Saca? Que joga... Joga... É... Aquele bagulho tipo beisebol Só que na rua, assim Acho engraçado Fico pensando, tipo Você sai com uma pessoa assim Aí você, porra Acha o visual irado Vai pra casa da pessoa Vocês ficam juntos e tal Aí depois a pessoa toma banho Vem com pijama, assim Toda desmontada Pode crer, né? Que é você Existe esse momento Quando você se relaciona Tipo assim Você conhecer a pessoa desmontada, né? Sim! Pra quem tá sempre montado no social Nos eventos Nas coisas Assim Caraca Faz sentido Ou então você dorme maquiado Todo mundo dorme maquiado Não, faz mal pra pele, gente Não façam isso Cara, só falta ter Ser um jeans de cintura baixa Aí eu paro com esse vídeo Agora Meu Mano, meu Que que é isso? Ai, gente Cuidado da pessoa Caraca Essa foi Isso aí Acabou com ela Acabou com ela Não, mas também Mas também Essa peruca não Isso é peruca? Qual que é a peruca? Qual dos dois é a peruca? Os dois são peruca? Cara, eu acho que É a mesma franja Ela só devia ter uns apliques Pra esticar O comprimento Porque é a mesma franja É, então Por isso a dúvida Eu acho que era só Uma da pique no comprimento Mas esse cabelo Deve ser dela mesmo Ou dele, na verdade Eu nem sei Mas enfim Deve ser dela É Vamos lá Vamos ver Esse é assustador É muito estranho Tá parecendo Sei lá Um moleque dos Tanger Things Tá, tá Real Ficou uma vibe Meio Meio Retro É Caraca A maquiagem Tá bonita Mas eu sei Não tem nada a ver Com a pessoa, né Pô, até a mãe Tem um cabelinho Cabelinho Estilosinho ali Um cortezinho Meio Visual K Meio Ana Maria Braga Cara, eu amo Cara, eu amo o cabelo Cara, eu amo o cabelo da Ana Maria Braga Vai comer o meu louro e tal Aí ela chega pro cabelo dela e fala Olha, eu quero assim Mas ela não sabe o que é E aí, imagina Eu tenho certeza que a referência foi do Isok Certeza Eu imagino só, tipo assim Ela curtindo muito esse look E não imaginando que tem uma galera toda trevozona Que tá, tipo, sei lá Fazendo uns clipes japonês E que tem todo um fandom Eu acho que ela só Olhou assim Igual quando você vai no salão e escolhe na revista O resto que ela levou pro cabelo dela Ela falou Pô, tá aí, combina comigo Esse... Pô, mas esse... Eu não preciso retocar a revista da hora A Raiz resolveu Mas é porque a Ana Maria Ela vem desde antes Com esse cabelo Lama e na frente pica atrás Mas é o cabelo clássico das Carings também Lá dos Estados Unidos Ah, verdade Que é ter essa franjinha assim O que eu acho muito estranho Porque isso daí pra mim Era meio cine mesmo É Parece meio cine kid Só que aí virou de Karen De repente Tipo, como é que os estilos transitam entre as pessoas E mudam completamente de significado assim De um dia pro outro Mas a... A Ana Maria Braga Ela faz... Ela transcendeu esse cabelo, cara O cabelo dela Eu acho que se pá, cara Porque a Ana Maria Braga Ela tem uma vibe de repente De que chega em casa e vê anime Tá ligado? Não acredito Não acredito Tu não viu que ela já fez vários... Cosplays? Doidos no programa Ela já foi tipo de roqueira Ah, mas isso é coisa da produção, cara Porque é meme Não, cara Não é Não é Ela... Ela... Cara Ela tem muitos anos de casa Ela faz... Ela faz os bagulho do nada às vezes Certo? Ela já falou, eu acho Que gostava de Naruto Que assistia Naruto Caraca, não é possível Não é possível Ah, gente As pessoas Na... Na... Na vida real Elas assistem as coisas dela, pô Vamos... Vamos depois pesquisar Pra saber se a Ana Maria Braga é otaku Se ela ouve J-Rock Se ela ouve J-Rock... Porque às vezes então Ela tem esse cabelo Porque ela curte e ela fica ouvindo em casa E ela é fã pra caralho Ela imagina Ela canta tudo em japonês Assim Total Eu acho que... Eu acho que... É possível Esse foi o maior... Ana Maria Braga Se você estiver assistindo essa live Comenta aí Comenta aí O que você ouve Se você gosta de... Como diria a galera do... Só um minutinho Queremos você aqui Ah, a cara da mãe... A cara do pai de tipo Hum... É... Tô aqui só porque me obrigaram É É, mano Esse aí realmente Mas não... É, não ficou bom não Zero de estrelas Não gostei